Chipala Pala Info, edição 15 de setembro. Um total de 20 professores das escolas secundárias da província de Maputo beneficiaram de uma formação em grafia braille. O treinamento visa reduzir os níveis de desistência escolar por parte das pessoas com deficiência visual. Esta capacitação surge após a Camo ter constatado que grande parte dos alunos com deficiência visual não tinham aulas em braille, o que comprometia o processo de ensino-aprendizagem. Na edição desta semana do programa da TV Surdo, acompanhe este e outros assuntos. É a não perder. As autoridades de saúde ao nível da cidade de Maputo pretendem vacinar pelo menos 138 mil crianças contra poliomielite diariamente durante a campanha de vacinação contra polio, para garantir que até domingo sejam imunizadas perto de 700 mil crianças. A campanha de vacinação contra polio decora em todo o país e abrange crianças dos 0 aos 15 anos de idade. Esta é a segunda campanha que decorre este ano, sendo que a primeira teve lugar em junho passado. Estima-se que 333 milhões de crianças em todo o mundo vivam em pobreza extrema. Os dados resultam de uma análise feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e o Banco Mundial, divulgado esta quarta-feira. Embora o número de menores, vivendo com menos de 137,32 meticais por dia, tenha diminuído de 383 milhões para 333 milhões entre 2013 e 2022, o impacto econômico da Covid-19 causou 3 anos perdidos de progresso. Segundo esta entidade, não será possível acabar com a pobreza infantil extrema até 2030. Sabia que a medicina continua a estudar as possíveis causas do vitíligo? O vitíligo é a ausência parcial ou total dos melancóticos, células responsáveis pela produção do pigmento natural da pele conhecida por melanina. O único sintoma do vitíligo é o aparecimento de manchas brancas na pele. Não há ainda uma causa conhecida do vitíligo, mas associa-se a doenças autoimunes, predisposição genética e estresse emocional. O uso de protetor solar nas áreas despigmentadas é recomendada de modo a evitar o aparecimento de cancro da pele.